Tá no ar mais um Ego Affleches pra vocês, rapaziada. Eu sou o Matheus Pantera. Eu sou o Thiago Brooks. E bom, CBLOL voltou, finalmente, depois de duas semanas aí, né? Meio frisado, voltou com novidades, voltou com o time sendo batido, né? Time sendo batido, lanterninhas ganhando. Lanterninhas ganhando pra acirrar mais a nossa, né? A nossa... Competição. Pra acirrar mais a nossa competiçãozinha, né? Porque querendo ou não, se um time só ganha e dispara, mano, acho que sei lá, fica meio chato. É igual a Coreia, né? Esquadê, acabando com a brincadeira. Cês tão vendo aí os resultados? 2x1 Flamengo em cima da CNB. 2x1 NTZ contra a Pro Gaming. 2x0 Kabum em cima da Ilha da Macacada. E 2x0 da Red Canis em cima da Cade. Caramba, mano. Com direito a milésimo abate. E a nossa lanterninha que tava... Que tá na lanterna ainda, a Red, conseguiu dar uma respirada e ganhar uma partida, né? Eu acho justo, já falei, porque, mano, imagina. Time começa, já dispara, já não tem... Ah, já ganhou. Mano, chato. Então, muito legal. CBLOL voltou. Volta a falar. Sempre falo isso, né? Mas, mano, não tem time fraco mais, não tem time forte. Tem time que joga, tem composição. Esse meta tá uma loucura, cês tão ligado? Então, se você não viu os jogos, tem os melhores momentos aqui pra vocês. Como eu já falei, milésimo abate do BRTT. A CNB busca o dive belo de mente. A CNB busca o dive belo de mente. O belíssimo combo, o último terceiro da sequência pode ser eliminado. Neutralizado e também morre do outro lado de sul. O Flamengo inicia a batalha, mas a CNB vem ao resgate e também consegue o abate. E com isso, o BRTT consegue a sua milésima eliminação na carreira. E vamos continuar com o pai, né? O pai tá chato. Quadra kill, hein, tio? Não destruiu ali a tier 3. São seis torres a zero com o Super Minos na rota inferior. Essa aproximação do Nunca Bova foi boa pros gestos no final das contas. Vem chegando a manter a união. Vai lutar o Flamengo. Conseguiu a neutralização. Tem um jogador na base da CNB. E agora pode complicar. Vem chegando o Cliportar também agora. Todo mundo junto tem double. Kiu na jogada, mas o RTT consegue o dele. O Dakar Toski vai chegando pra tentar o abate. Acabaram conseguindo. Agora sim. É mais um do BRTT. Ele ainda continua na linha de frente. Double kill, triple, quadra kill. E tá vindo mais um. A quem consegue o flash vai pra longe. O Flamengo consegue rechaçar a CNB. E o Fitts tava fazendo cosplay de Lep. Dois ataques ou três ataques base são suficientes. E pronto. Chegou agora o Teleport por trás. Tá chegando o Tita também. Ele ainda pode jogar armadilha. Dito e feito. O time ainda se jone causa lentidão. Acaba de certa forma zoneando. O Fitts acaba sendo explodido. O NT da perseguição. E o Sky Bart tava de GP. Infelizmente. Eu falo pra você que eu nunca joguei de GP. Mas eu sei que deve ser um saco acertar aquele barril, né? Porque olha aí, ó. Mas ainda assim o confronto franco. O Evi vai virando. A bola de soninho não pegou. Mas ele tem o ataque básico. Utiliza agora o cronômetro. Tenta ganhar tempo. É gol! E com os novos casters, obviamente novas gírias, né? Ainda mais quando chega no domínio da Riot, onde o alcance de público é maior ainda. E o Dócio já falou. Galera, fica ligado que vai ter os Pays aí no circuitão. Olha aí. Lembrando também que amanhã, às oito da noite, tem depois o Nexus. Com tudo que rolou aí nessa semana cinco do CBLOL. Na sequência, tem um circuito desafiante. Vai ter Pays mais uma vez. E teve um errinho do editor, né? Acabou deixando o nome do BRTT com outro nome aí, ó. Deu pra ouvir a gritaria quando chamou aquele barão, que eu acho que foi o que fez essa partida virar pra equipe do Flamengo. E nas teamfights, apesar de ter todo o teu Eza. E o Lep farpou. A gente não sabe o farpou. Eu não quero botar o título aí de treta ou não, mas aconteceu uma parada no League News. Uma farpinha. Uma farpinha. Foi uma fagulha, assim, ó. Só não roubou porque não foi mundial. Exato, exato. Foi aí. Adoro o Bruxon. Foi aí, foi agora. É agora, é agora. É agora. Tentou, tentou, mas Lep, esse é céu, né? Ah, mas é, assim, pro pessoal lembrar, tem que ser jogador grande também. Isso, tá. E vamos de notícias. A Tencent Games, pra quem não tá ligado, ela é a detentora da Riot, tá ligado? A gente conhece como Riot. É uma empresa chinesa. Ela ganhou um processo, parcinha. Mais de 19 milhões em cima de um jogo que... Sei lá, dá uma olhada no jogo aí, vai. Ah, o show já deu aquela mensagem boa, né? Tá ligado. Ou seja, meus amigos, né? Não dá pra copiar. Eu lembro quando eu fiz o Pokétibia e eu tomei repagulho da Nintendo. Eles derrubaram todos os meus servidores. Tirou tudo do ar. Enfim, tudo do ar. Aproveitando que o Tostoco falou de Nintendo também, eu tenho uma notícia muito... Mano, eu fiquei muito feliz com isso. Eu jogo Warframe. E o Warframe é um jogo que aí já vai fazer seis anos. E ele, a princípio, saiu pra PC. A Sony e a Microsoft compraram os direitos do Warframe ano passado pra ter no Playstation e no Xbox. E esse ano a Nintendo falou que não. Nós vamos ter Warframe no Nintendo Switch. Da hora. Multiplataforma, né? Multiplataforma é um jogo que tem uma puta de uma pegada legal pra quem gosta de aventura, etc. Se você é fã de Star Wars também, mano, tá aí muito. E, mano, posso te falar? Eu acho que é uma posição que todas as empresas estão tomando. Fortnite, por exemplo. Tem pra todos os consoles. Os consoles, exatamente. Mobile também, né? Só falta a palavra de criar vergonha e lançar League of... É que, mano, jogar League of Legends no videogame, ele desencana. E aproveitando essa ideia de desencana... Do desencana, né? Por favor, desencana. Isso aqui é um relato pessoal. Foge do contexto da nossa pauta. Mas, como a galera acompanhou, acho que até rodou em vários lugares. A Riot se pronunciou lançando alguns ícones de youtubers. Enfim, não vou criticar porque esses youtubers que também estavam nas imagens são amigos meus. Mas, eu fiquei meio sentido porque... Tudo bem, tem que dar esse prestígio. Tem que trazer gente nova pro jogo. Concordo, tá mais que certo na posição de... Esqueçam. Mas, não esqueça quem tá fazendo por vocês há muito tempo sem cobrar nada, tá ligado? Eu faço vídeo de LoL por simplesmente gostar de LoL e usar meu lado criativo pra gerar conteúdo, tá ligado? Mas, a partir do momento que você vê um bagulho de uma magnitude tão alta, assim... De pessoas que não tão julgando que... Ah, nunca fizeram parte do LoL. Tudo bem, a porta tá aberta. Você pode fazer parte agora. Mas, ficou meio estranho. Você deixar esquecer, tá ligado? É que nem você ir lá, abandonar um filho ali e falar... Assim, tipo, a gente fala com o Cunho... A gente tem que passar essa notícia pra vocês. Se vocês não tão ligados, como tu citou o que falou, existem ícones. Eu não sei, excerto, quantos eram. E a Riot anunciou que sim, esses ícones iam entrar pro jogo. É uma proposta deles nova, etc. Whatever, quem são as pessoas que são os ícones. Eu acho assim, mano... A gente tá nessa pegada, já tô quase desde o começo desse jogo. Eu não tenho ícone lá. Não me sinto ofendido por não ter, mas... Bom, cadê nós? É uma consideração. Cadê a consideração? Cadê o Juqueira? Eu não sei se... Cadê o Giovinoni? Sim, Jovem 4, 7, 7, RTT. Aí, mano, eles não têm ícone, tá ligado? Mas, tipo, eu entendo total o lado deles. Eu só acho que realmente faltou aquele tato, assim, de falar... Pô, vamos dar uma moral com a galera. Olha a nossa comunidade aqui. Olha o canal com 900 vídeos do nosso jogo aí, né? Vamos dar uma moral, né? Não, tinha que ter esse tato e não sou nada contra. Não teve esse tato, mas não sou nada contra de realmente trazer novas pessoas pra... Eu acho do caralho. Eu acho do caralho, mas... É mais gente pra assistir nós, cara. Você acha que eu tô gostando? Mas põe nós lá também, pô. E só pra atitude de curiosidade, a gente falou dos ícones. Efetivamente, esses ícones não entraram no jogo. Eu não sei... A Riot, ela meio que voltou na posição dela. Eu não sei se ela vai mudar de ideia novamente e acabar soltando. Ou, quem sabe, ela faz ícone de todo mundo. Ou ela pensa melhor na humanidade, de um pouco tem lá um fatale. Então eu falo, não, beleza. Bom, beleza. Mas ela voltou nessa questão. Só que o mais interessante é que os youtubers que foram anunciados nas imagens, eles já estão gerando conteúdo. Com essa iniciativa deles começarem a entrar no mundo de LoL e jogar e também atrair o público deles pro jogo, entendeu? Já tá rolando isso. Eu achei muito legal, mas ficou aqui o meu parecer que... Pão dos esquecidos. E o Tyler Wan, grande streamer norte-americano, ele chamou pro X1 o Rioter. Lembrando que ele é Challenger, né? E o Rioter que ele chamou, que é o Blastoise, é Platina aí. Tá no Platina. Tem os vídeos, né? Foi X1 de Yasu e X1 de Katarina. Dá um ligue. Dete. Oh my gosh So I can't wait till I fire you honestly sorry oh Hey listen Tyler listen why are you don't hey Tyler hey Tyler Tyler hey, it's okay. We Gucci did we Gucci Oh Let's go Let's fucking go Tyler Oh Hey sit down kid sit down Sit down Hey you hear that You hear that I'll see you on Twitter buddy Então ele tirou esse x1 acabou perdendo era por uma causa nobre por causa dos nerfs e buffs Mas porra Tyler nem pra ganhar o x1 pra ajudar a nós cê serve velho Eu não confio mais em Challenger desde que eu conheci Titã Caralho Não é zoeira mas é que o Titã uma vez afundou uma normal game minha velho assim de graça De graça tá ligado jogando no top tudo bem que ele ia descer e jogou no top De galho ainda De galho né Eu lembro disso também E se você não viu lá na Twitch Onde é que cê vê? No Youtube No Fatality Entendeu? Não não fiz uma crítica É óbvio Se vocês não tão ligado a Gabruxona já veio aqui no canal Ela é mono rivens que joga pra caramba e deu um quadro aí Nossa A Gana falou tanto e sumiu Boa Agora deu certo ó Tem até o meme dela Esse aí é pra você Gabi Eu faço questão de mandar esse link pra você assistir depois A galera que tá aí assistindo a gente tá ligado que o maior meme da Gabi é o que? Clipou a minha jogada de Riven? Clipou? Clipou? E o Jove sofreu na mão do X-Pack Caralho cutezinha de filha da puta hein velho He후 Desisto E o Jukes contou como conhecer o Ping Pimenta meus parceiros Escuta essa história. Tava andando na rua. Aí... Caralho, velho. Que porra é essa? Aí eu olhei e tava o cara assim, ó. Desviei. E aí, meu parceiro? Nariz é grande, hein? Toma cuidado. Tá tranquilão? A gente começou a bater um papo e foi assim. E o Pim Pimenta, não só ele. Eu acho que tá todo mundo nessa vibe. Tá rolando uma febre de live de terror, live de terror. E aí o Pim Pimenta foi jogar Outlast, meu amigo. O bagulho tá muito cabuloso, mano. Não, Atch F4, não vou jogar, não. Vai se fuder, velho. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Não, não vou jogar isso aí, não. Já vou de Rainbow. Só te leste a minha piroca. Ele todo galudão. Pimposão, né? Pimposão. Em Pimenta, eu sou pimposão. Porque eu não tomo mais susto, não sei o que. É, né? Não liguei. Ih, bro. Caralho, parei de tomar, tipo, susto com esse jogo. Ah, que opa! Puta! Como é que você veio parar aí, cara? Falando em susto, eu quero aproveitar a deixa, a gente tá nos melhores momentos. Mas se você tem saudade de vídeos nossos jogando jogos de terror, deixa nos comentários aí, a gente história de like, quem sabe um teclado, outro no mouse e o Pantera gritando na minha orelha. Eu não tenho saudade nenhuma. Há muitos anos atrás, eu joguei esse jogo com um cara chamado Fred. 3, 2, 1, partiu. Como é que anda com o cara? E agora, o famoso Zirigude, que é o cara da voz mais engraçada. Falta, tipo, 13 segundos pra acabar o jogo, mano. Isso, fala isso antes do clipe mesmo. Legal. Não, não, agora deixa aí, Johnny. A galera vai ver nos 13 segundos aí, vai. Vem o vídeo aí, gente. Domina, domina, trabalha, trabalha. Tô aqui, Zirigude, manhã falou isso. Relaxa, relaxa. Ok, eu e o Romário, eu e o Romário, vai decidir. Calma, calma, calma. Pegou. Ih, caralho. Aí, jogou. Tudo nosso. Tudo nosso, Felipe, Jorge. É tudo nosso, Felipe. Meu Deus, meu Deus, filho. Meu Deus, filho. Como assim, mano? Chora pro Zirigude, velho. Lembrando que semana passada eu avisei vocês que a Caju iria fazer uma surpresa com o BRTT. E aconteceu, virou muito meme. Só vou colocar um trechinho desse clipe aí na Twitch do BRTT sendo maquiado. Como é que é? O grande show, porque a Caju vira cadeira assim, tá o BRTT com o maior cara de cu. Olha aí. E eu apresento... Apresento quem? Cristina. Vira, Cristina. Vira, Cristina. Você tá linda. Não bota a mão na cara, Cristina. Cristina, você tá linda. Não vem cá, Cristina. E vamos do Twitter, mano. Porque tem tweets que vale a pena a gente reprisar aqui e eu falar isso pra vocês. O Rastadio também se compadeceu do que falamos aqui, né? E falou, mano, youtubers ganham ícones e eu ganho buzz. Valeu, Rito. Eu queria saber. Agora você me deu uma ideia, o Rastadio. Ele ganha buzz. Youtubers ganham ícones. Eu sou youtuber, mano, ganha ícone. Eu ganhei. E a Caju deu aquela ideia de... Ideia errada. Eu falo sempre que é ideia errada. É a ideia da ideia errada. E o BRTT deve ter ficado ansioso pra um senhor caralho. E chegou em casa e se deparou com isso aí que vocês estão vendo. Esse vídeo foi realmente um desabafo pessoal. E tem várias críticas e elogios que a gente faz, enfim. Mas, pra não deixar o vídeo também nessa situação tão pra baixo, o Pato ganhou da própria Riot uma encomenda. Que eu não sei, pode ser um mapa de Runeterra. É um mapa. Se eu não me engano, esse mapa é daquele jogo que eles estão pra lançar, né? Eles estão querendo lançar tipo um RPG de mesa. É sério? É, temático do LoL. Eu vou dar uma notícia disso. Fica aí a sugestão, né? Eu não sei o que é. Ô, Pato, ou a Riot podia mandar pra gente também. Eu queria saber o que era. E o Cauêzão, Cauê Moura, ele tá fazendo live na Twitch também. Ele tá jogando, acho que Fortnite, entre outros jogos com a galera. Podia jogar um LoL. Ele tweetou que, né? Perguntaram, né? Que lambimia, né? Que isso? Que lambimia? Como assim? O quê? Lambimia o quê? Aí, mano, você não é bobo, né? Você tá na internet, você tá vendo esse vídeo. Você já sabe que vem a resposta em seguida, né? Pelo amor de Deus, velho. Isso aí é que nem a piadinha do pavê, né? Ou do cano. Tudo bem que lambimia ficou meio, né? Mas, depois, lambimia... Ah, tá. Tá, minha piada do cano? Eu vou perguntar, tá bom. É, claro. E o Cami deu um relato que é muito interessante. Eu também nunca reparei. Mas, se vocês assistirem a LCK, vocês vão ver que não tem a webcamzinha mostrando a foto de cada jogador. A foto não, a reação de cada jogador. Mas mostra, então. Mas, de vez em quando, eles mostram uns takes. Não fica que nem no CBLO, o que você vê toda hora o cara ali, tá ligado? Você vê uma coisa ou outra. Eu acho que esse real time dá um a mais pro campeonato, porque aí você começa a identificar fisicamente quem é cada jogador. E como a gente falou, a Riot vai soltar o rework da Akali, né? Mas a Riot foi lá e fez aquela tweetada, né? Botou a Akali bonita, né? Que ela é uma assassina da Orde King Kong, não sei o que. Imagina você correr de algo que você não pode ver. O pato tem que ir lá dar a deixa dele, né? Pergunta isso pro Lissim. Ele corre pra lá e pra cá e não vê ninguém aí. E a gente comentou no começo do vídeo, falando sobre o CBLO, que rolou até umas farpas no League News com o Leve dando uns comentários. E aí, como a gente tá na sessão de Facebook e Twitter, foi pro Twitter, porque o Twitter tá virando ringue de treta, meu amigo. E os dois estavam aí, ó. On fire, vocês estão vendo os caras on fire um no outro aí. Não tá faltando com a educação, mas é aquela famosa briga. Eu sou amigo dos dois, eu falava, velho. Pra que você perder seu tempo? Ô, Bruce, erô, Lep. Ah, velho. Ao invés de ficar discutindo quem é melhor que é pior, joga o jogo, faz o seu. Vai junto encher a cara no bar. Vai junto encher a cara, pô. Vai, mano. Imagina. Vai ver que aguenta tomar mais. A relação minha com o Pantera só dá certo, porque eu sei que eu sou muito melhor que ele, mas a gente também não fica competindo pra falar que é melhor que o outro. Quando a gente fica competindo, os dois vão pro bar, bem, bem, a gente tá cara, fica tudo bem. Mas eles sabem que eu sou melhor que ele. Eu até arrotei. Pessoal, sábado agora, antes da gente puxar os nossos stories, estaremos em Santos fazendo algumas brincadeiras lá na Arena Razer. Eu não sei se o evento vai ser aberto ao público, mas se não for, provavelmente a gente vai estar lá por Santos dando rolê. Então, se você quiser nos trovar, pode mandar uma direct aí no Instagram pra gente combinar um lugar e trombar todo mundo. E eu quero ver geral fazendo stories, porque se você fizer um stories com a gente lá, você vai aparecer aqui. E já puxando esses stories aí, ó, vamos que vamos. E o negócio é ser fitness, né, parceiro? Olha o micão como tá, meu parceiro. E o BRTT ajudando a cajuzinha, né? E o homem ajudando a arrumar meus monitores. Mano, você não sabe o bom da vida, né? Sério. Agora vai ser a melhor live do mundo. Claro, vem aqui. Agora vai ser a melhor live do mundo. Mandou mexendo mouse e notou a diferença. Não tá liso agora? Ela é liga. Amor, pra mim é uma coisa. Amor, pra mim é uma... E também fica ligado, mano, porque esse story que vai aparecer agora é meio que um spoiler de um vídeo que vai sair aqui no canal, inclusive, né? Não vou ficar deixando o mistério. E pra tarde, te visita, vai voltar. Aquele momento que o Ranger tá jogando o Pokétibia. Caraca. Você vai tentar capturar? Ai, caralho. Não. Bom, meus amigos, esse foi o Ego Afilete dessa semana. Não esquece de botar um feedback aqui. Também algo que você achou legal de comentar ou não, porque a gente coleta esses comentários pra, né, lapidar o quadro pra vocês, né, moro? Exatamente. Lembrando, quer fazer parte disso, entra no nosso grupo do Face pra alimentar a gente com notícias. Pode repostar notícias de outro lugar. A gente vai fazendo a coleta e trazendo tudo bonitinho pra vocês. Firmeza? Não esquece de botar de like, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal. Tamo junto, mano. E fica ligado, essa semana nós vamos estar lá no bagulho da Razer. vai ser da hora, hein? É isso. Valeu!